Nós estamos aqui, viemos conferir o nosso centro cirúrgico, estamos muito felizes com mais essa conquista e nos próximos dias, se Deus quiser, estaremos liberados para que possamos dar início à inauguração, à abertura e à realização das cirurgias aqui no nosso hospital. E terá especialistas para atender os municípios. Sim, estaremos contratando a equipe médica para estarem realizando os procedimentos que forem liberados para serem realizados aqui no município. E mais uma vez, trazendo o melhor atendimento em questão à saúde aqui para o nosso município. Sim, a preocupação da nossa gestão é sempre essa, né? É trazer a qualidade em atendimento e a saúde para toda a população. Já tem alguma data prevista? Não, ainda não temos, uma vez que a gente também depende da liberação do centro cirúrgico, né? E desses profissionais estarem vindo para realizar esses procedimentos. Começou lá em 2017 na política, né? Isso foi uma promessa de campanha quando começamos a gestão, porque eu via como funcionava um centro cirúrgico em municípios menores que o nosso. E aqui já teve um dos melhores hospitais na época, quantas pessoas nasceram aqui, e isso parou hoje, posso dizer, quase 15 anos. Então, isso foi campanha também de política, isso a gente colocou tudo nas propostas, né? Que era de montar o nosso centro cirúrgico, que era um sonho ter o nosso centro cirúrgico. O que aconteceu? Na época, entrou depois pandemia, ficamos dois anos e meio sem mexer em nada, correr. A burocracia para se fazer um centro cirúrgico, ela é muito grande devido à vigilância sanitária, é muita documentação, já que aqui é um pronto atendimento para você montar um centro cirúrgico, você tem que virar que nem um hospital. Então, sempre tivemos a vontade, na época, eu sei que foi através da política que nós prometemos, por quê? Porque eu sempre procurei os médicos para saber se nós comportávamos montar um centro cirúrgico em outro lugar. E recebi 100% dos médicos e disse, pode montar, prefeito, pode correr atrás. Aí começamos. Aí, para você ver o tanto de tempo que levou, é monta daqui, é um tipo de aparelho no lugar, é porta que tem que se abrir, tem todos os detalhes que a vigilância cobra. Graças a Deus, esse aqui é um sonho que eu prometi, juntamente lá atrás, era outro grupo político, junto com a Adelaide, que foi minha vice, hoje Cangelita, hoje o nosso secretário Domingos, a equipe, se empenhou demais para que isso acontecesse. Então, nós temos uma equipe forte hoje na saúde, vem fazendo muitos trabalhos, e se Deus quiser, vou realizar o sonho de começar as pequenas cirurgias aqui no município de Alto Garça. Já estamos contactando o médico, através da empresa que gera o nosso PA, que agora é um hospital, de o mais rápido possível já poder fazer as cirurgias. Como vocês estão vendo, a TV está mostrando, já está tudo montado o centro cirúrgico, pronto já para fazer a cirurgia. Agora, depende da gente estar aí correndo atrás, através do secretário Domingos, atrás dos médicos, para ver se a gente consegue trazer o mais rápido possível para a gente começar esse tão sonhado cirurgias aqui no nosso município.